Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá na moda agora. E eu fiz umas pesquisas, achei alguns sites falando sobre o assunto, que é a leitura ativa, e eu reuni, assim, as melhores dicas, aquilo que eu considero mais importante, que eu já faço no meu dia a dia, e eu descobri que faz parte da leitura ativa. Claro que eu dei um aprimoramento depois dessa minha pesquisa e tal, né? Mas eu vou mostrar pra vocês na prática como que é. Eu tô aqui com um artigo, eu tenho um trabalho pra fazer de história da educação, e aí eu tenho esse artigo que eu preciso ler e o trabalho vai ser todo baseado nele. Então, à medida que eu for lendo e observando o texto, eu vou mostrando pra vocês o que é a leitura ativa, como que a gente pode fazer, se é prática mesmo pro dia a dia, se funciona, eu vou mostrando essas coisas pra vocês, ok? Não se esqueça que teremos cinco dicas. Então, assista todo o vídeo pra você entender bem cada uma delas, tá bom? Então, vamos começar. É importante que você tenha um lugar que você possa ler e possa grifar, marcar e fazer anotações na margem. No meu caso, eu vou usar o iPad. Esse aplicativo aqui é o Adobe, que é de graça, né? E é super fácil de usar. No Adobe, eu consigo fazer marcações, consigo fazer notas, consigo escrever à mão também, né? Não fica bonito, mas dá pra fazer. E você pode pegar seu livro de papel com uma caneta ou marcar texto pra fazer a mesma coisa. Ou, se você tiver um dispositivo eletrônico, no Adobe, por exemplo, você não precisa da Apple Pencil ou de nenhuma outra caneta tecnológica. Você pode simplesmente marcar o texto com o dedo e você também pode criar notas na margem digitando aqui no seu aparelho, tá? Então, essa é a primeira dica, né? Sempre que você for ler, pegue tudo que você precisa e, complementando essa primeira dica, tenha uma visão geral do texto que eu vou fazer agora e vou mostrar pra vocês, tá? Não sei se vocês vão me ouvir bem, porque tá caindo uma chuva, mas eu preciso ler esse artigo agora e vou gravar esse vídeo assim mesmo. Qualquer coisa, a gente legenda, né? Então, pra ter uma visão geral do texto, primeiro a gente vai ler o título, subtítulo, né? Ou dar uma olhadinha nos parágrafos, introdução, conclusão, pra gente saber do que que o texto se trata e, quando a gente lê, a gente já lê consciente do que que é o texto. Então, olha, o título, né? Normalistas e Meninas de Asilo, Origens Sociais e Percursos de Vida no Século XIX em Portugal e no Brasil. Aí tem as autoras, o resumo, vou ler depois. Aí aqui tem alguns subtítulos. A Educação dos Pobres e Desemparados na Sociedade Portuguesa, Oitocentista, vários subtítulos que eu vou ler todos e vou ter uma pequena visão aqui das considerações finais. Também vou dar uma olhadinha rápido pra saber do que que o texto se trata. Voltei aqui, né? Desvirei a câmera pra poder corrigir uma coisa. O que complementa a primeira dica não é você ter uma visão geral do texto. A visão geral do texto é a segunda dica. Pra primeira dica, o que você precisa, né? Pra fechar aí a primeira dica. Você precisa de um lugar que te ajude a se concentrar na leitura, tá? Tem gente que lê com pessoas conversando à sua volta, não ligam, lêem lanchonete, em cafés, essas coisas. Tem gente que gosta de ler ouvindo música, né? Um lom-fi, assim, pra acalmar e conseguir se concentrar. Então, procure um lugar que favoreça a sua concentração, ok? Então, fechamos a primeira dica. Agora, a segunda dica já foi dada, que é ter a visão geral do texto. Então, a terceira dica é o seguinte. Quando você estiver lendo o texto, você já tem uma visão geral, já sabe do que que o texto fala. Por exemplo, esse artigo que eu mostrei pra vocês, eles falam das mulheres na educação, desde lá dos anos 800, em Portugal, vindo para o Brasil. Aí, falando das escolas que formavam professoras, né? Que ofereciam o curso normal. E, lá em Portugal, vindo para o Brasil, né? Pega um pouco da história da educação, mas focada nas mulheres. Então, é disso que o texto fala. Então, agora, cada parágrafo que eu ler, eu vou procurar um ponto importante nesse parágrafo. E, aí, quando eu encontrar, eu vou grifar esse ponto importante, tá? Aí, a quarta dica é eu ter uma ideia do que que o parágrafo tá falando. Deu uma coladinha ali. Então, eu descobri qual é o ponto importante do parágrafo, fui lá, grifei. Quando eu terminar de ler, eu volto e dou uma olhada. Mas, esse parágrafo explicou o quê? Olha, falou isso aqui que é importante. Então, eu posso ou anotar na margem do texto, ou, sei lá, fazer uma caixinha de notas, qualquer coisa do tipo. Anotar na margem aí do seu livro. Então, essa é a quarta dica, tá? Terceira, ache o ponto importante. Quarta, destaque esse ponto fazendo anotações. E o quinto ponto é, depois que você destacou, fez anotações, explique pra si mesmo o que você acabou de ler, o que você acabou de aprender, tá? Então, essas foram as cinco dicas. Agora, eu vou mostrar na prática pra vocês, eu fazendo a leitura e fazendo todas essas coisinhas que eu acabei de falar. E isso é a leitura ativa, tá, gente? Sem erro. É muito útil, você aprende muito mais. Você consegue reter muito mais informações pra depois ir fazer seu trabalho, sua avaliação, né? Prova, sei lá. Ok? Então, vamos pro texto. E se vocês gostaram do vídeo, ó, cliquem em gostei, se inscreve aqui no canal e compartilhem esse vídeo pra quem precisa, sabe, dar um up nas suas leituras aí. Que tá ficando acumulada e não tá dando conta, não tá aprendendo, tá lendo, tá fazendo uma leitura passiva, não é uma leitura ativa, né? Que tem grande diferença entre uma e outra. A leitura ativa, você conversa com o texto, você interage com o texto. E isso é muito importante. Já a leitura passiva, você só passa o olho ali, você até lê palavra por palavra, mas no final você não sabe nem do que que se tratava. Você só passou por cima ali, né? Então, ó, além de interagir, uma outra coisa importante, vamos colocar essa como sexta dica, né? Interagir com o texto. Não coloquei inicialmente assim porque isso é a leitura ativa. É você ler com o pensamento crítico, ler interagindo. E o que eu diria que seria a sétima dica ou não, ou só uma denominação mesmo de leitura ativa, é você ler com o pensamento crítico. É, se questionando mesmo, fazendo perguntas. Mas isso aqui é útil pra quem? Isso aqui foi escrito por quê? Por que que o autor pensou dessa forma aqui? E essa entrevista? Como que eu posso usar isso na minha carreira acadêmica ou futuramente como profissional? Por que que isso aqui é útil, né? Por que que alguém achou que deveria escrever essas coisas? Você ler com esse pensamento crítico também vai te ajudar a reter as informações. Então, aí, cinco ou sete dicas, né? Espero que vocês apliquem e dê certo aí pra vocês, tá? Compartilha esse vídeo pra todo mundo aí da sua turma, da sua faculdade. E vamos pra leitura ativa na prática agora. Tchau. Tchau. Tchau.